Aqui ó, mostrando aqui pra vocês pessoal Olha aí, Blackhentan Aí, calcão Calcão Cachorro novinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Para, rapaz, para, para Cachorro fez seis meses dia oito agora Blackhentan puro Entendeu? Olha aqui Nem ovinho tem Para Aqui ó, para aí, aqui Vai aqui Tá vendo? Outra Olha as patas do bicho, ó Meu Deus do céu, gente Não tem como filmar Um grande azul Então, esse Blackhentan aí, ó Então, um grande azul Aí tem que Ó Então, é Tem três cachorros, né Nenhum era pra venda Mas como eu tô Espaço pouco Blackhentan aí, eu tô querendo dispor Ó Ó Tá vendo? Qualidade Os cachorros tem seis meses, fez dia oito, né E tem um grande azul com quatro E tem outra cadela ali, ó Vem cá, carabina Vem Ó Ó Vá lá, vim Ó Aí eu ponho a venda Esse aqui, tá vendo esse cachorro aqui, ó E aí o telefone é 669-9679-0309 Mato Grosso Quem tiver interesse, entendeu? Tá aí, ó Só que eu vou ficar com o azul E aquela outra também que é filho de azul, a branca lá Carabina Aqui, ó Vem Ó lá, ó Ó pra vocês verem Ó Tá vendo? O cachorro tá dando 32kg, tá com seis meses O Blackhentan O outro ali, o PZ, a última vez, tava dando 22kg Mas tá com uns quatro meses Vai fazer Já fez Não tem que olhar a carteira Então, aí, ó O Blackhentan aí, ó Entendeu? Meu telefone é aquele que eu falei 669-9679-0309 Falar com o César, viu? Tá aí Carabina Que? Que? Vem Vem, Carabina Carabina Ó lá, ela, ó Esse é fia de grande azul também Deu Disposição é esse aí É o pretão É raridade isso aqui, viu, gente? É raridade É raridade mesmo Aqui, ó Vem Falcão Carabina Que? 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 Obrigado.